Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre livros de não-ficção. Dicionários, biografias, livros de autoajuda, de culinária, livros de artista. Todo mundo, um universo a ser descoberto. Vamos? O primeiro livro de não-ficção que eu trouxe é um que tem ficção no título. Como Funciona a Ficção. Como Funciona a Ficção, do crítico inglês James Wood. E é um livro muito interessante, tanto pra quem quer escrever, pra quem tem ambições na escrita, quanto pra quem não tem essas ambições e quer ser apenas um leitor. É, quer ter um leitor mais atento, mais, né? Exato, porque esse livro, ele me ajudou muito a refinar as minhas habilidades como leitor. Eu acho que eu passei a ler melhor depois de ler esse livro. Que é um livro de análise literária, mas é muito tranquilo. Nossa, gente, é uma delícia de ler. É uma delícia de ler. Ele fala sobre questões centrais da construção do romance, né? O discurso, a voz narrativa, a construção de personagens, de diálogos. Detalhes, descrição dos detalhes de tempo, espaço. E sempre usando trechos de vários autores. Trechos tão bons, assim. Trechos incríveis. Exato, são trechos lindamente escolhidos. Henry James, Flobert, Virginia Woolf, Kurt Zee, David Foster Wallace. Infelizmente, não tem nenhum brasileiro, porque ele é um crítico inglês e tem essa questão, né? Ele é um crítico super famoso, super importante, assim. Respeitado por muitos autores. E, meu, incrível a maneira como ele escreve. Ele deve ser um super professor. Deve ser uma delícia de assistir uma aula dele. Deve ser muito legal. Adoraria ter uma aula dele. Olhem o tanto de marcações que eu fiz. Esse livro eu tô abrindo sempre ele agora. É um livro de consulta também, é muito legal. Pra quem tem ambições de escrever, é um ótimo livro introdutório, gente. Passem por esse livro. Só vai agregar. Sério. Bom, eu tô lendo uma autoajuda. Tcharam! Tcharam! Eu não sei se esse livro é muito autoajuda, mas é uma autoajuda, eu acho. Ele é um livro, putz, meus livros hoje são todos virtuais, porque eu tô lendo muito livro em e-book agora. O livro chama Como Manter a Mente Sã. E ele é daquela da School of Life, uma escola de filosofia, meio filosofia e terapia londrina, né? Inglês, e que foi criada pelo filósofo Alain de Botton, que é um filósofo também que fala muito sobre questões contemporâneas e tal, de uma maneira muito acessível. E o livro chama Como Manter a Mente Sã. E foi escrito por uma mulher, uma psicóloga, que também é filósofa. Ela chama Philippa Perry. Eu tô adorando esse livro, eu tô lendo ele nesse momento e tá me trazendo várias ideias legais, várias maneiras novas de encarar a vida hoje, sabe? Ela traz exercícios, é super legal o livro. Sabe que o gênero autoajuda é um gênero que eu tenho, preconceito literário, que eu não gosto. Mas, curiosamente, outro dia eu tava na livraria e eu vi esse livro e eu fiquei com vontade de ler. Sim. Eu achei, parece que ela dá umas dicas mesmo, assim, bem, e fala de coisas perspicazas, assim, de como a gente pode se ajudar na loucura do mundo hoje, né? É super reflexivo, muito legal. Achei curioso, quando você falou que ia falar desse livro, eu falei, nossa, um dos únicos livros de autoajuda que eu realmente fico com vontade de ler. Ele tem uma The School of Life aqui no Brasil, então foi publicado em português, em parceria com a Editora Objetiva. Bem legal, gente, curtinho, bem legal. Fiquei com vontade de pesquisar como funciona essa The School of Life aqui no Brasil. Dá vontade, né, de dar uma visão melhor, tá bom? O meu segundo livro de não ficção é um livro que não, você não vai abrir na primeira página e ler em sequência até a última, porque ele é um... Dicionário. Dicionário analógico da língua portuguesa. Ideias afins. Do Francisco Ferreira do Santos Azevedo. Esse dicionário é um clássico, né? É um clássico, é muito importante, pra quem escreve, todo mundo que escreve, assim, eu acho que deveria dar uma olhada, porque ajuda. Ele reúne palavras que estão em grupos de ideias. Bom, o jeito como ele faz essa separação dos grupos de ideias é maluquíssimo, não dá pra entender, assim, de primeira. É orgânico, assim, né? É orgânico, é... É orgânico e uma ideia leva a outra, elas estão agrupadas em grupos grandes que têm subgrupos e ramificações, movimento, direção, espaço, tempo. Gente, é uma loucura isso aqui. E tem dois jeitos, o dicionário tem dois jeitos de ser consultado. Um jeito que é o mais interessante e que é um pouquinho mais difícil, e um segundo jeito que é mais fácil. Eu não consigo ir pelo jeito mais interessante sempre, eu ultimamente tenho optado pelo jeito mais fácil, que é um erro. Lívia, conserte isso. Porque, e de fato, tentando entender a ideia das palavras que levam a outras palavras e que transmitem as mesmas ideias, mas com nuances e tal, toda essa rede. Enfim, é um desafio aqui pra mim. É rico, né? É muito rico. Vale a pena dar uma olhada nesse dicionário. E se você escreve e quer se aprofundar, assim, ler, né? Com muito... Quer se aprofundar nas ideias, é muito legal. Exato. Ele tem um prefácio super legal do Chico Buarque. E, gente, é muito maluco, porque o mundo das ideias, o mundo das palavras e das ideias é um mundo muito misterioso. Sabe aquela sensação de, meu Deus, sua palavra tá me fugindo, tá me fugindo, tá me fugindo? É, esse dicionário é bem pra isso também. Ele é bem pra, ele ajuda nesse momento. Muito legal. E a tendência que a gente tem é sempre escolher algumas palavras pra dizer as ideias. Sempre as mesmas palavras pra dizer ideias que talvez não sejam as mesmas. Os padrões de construção. Gente, é muito legal. Tô brisando aqui. É. Porque é muito legal. Vale a pena olhar. É. Bom, o outro livro que eu acabei de ler, li recentemente, é um livro de filosofia e de sociologia também, e de antropologia. Ai, é um livro muito legal, de uma coleção da Cusac Naif, chamada Exit, Saída. A ideia deles é publicar ensaios não muito compridos, ensaios curtos, sobre assuntos, sobre temas que estão muito em voga hoje, contemporâneos, muito contemporâneos. E esse livro chama 24 por 7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Uau. É, pesado. Enquanto você anda dormindo ultimamente. É. O livro fala muito sobre a relação entre o capitalismo, a sociedade de consumo, né? E a maneira como o nosso sono tá acabando. Como a noite tem sido corrompida pelo consumo. É bem legal. Bem legal. Fala sobre... Cara, fala muito sobre isso que a gente vive hoje, né? A gente tá sempre conectado o tempo todo, sempre com telas ao nosso redor, celular, TV, cinema, esse mundo multitelas, iPad, iPod, Kindle, Kobo. Não, é essa lógica da internet de que sua página tá sempre online lá, tipo, você sempre pode acessar, sabe? Essa lógica de que você sempre pode acessar ou sempre pode consumir em qualquer momento. Essa questão do tempo, né? É muito interessante. Uma vez eu tava vendo uma palestra sobre uma pesquisadora de economia criativa e, enfim, de tendências do futuro. E ela falava que uma... Acho que hoje essa ideia não é mais tão rara. Talvez ela já tenha sido mais difundida. Mas na época, pra mim, foi chocante. Foi uns três anos atrás. Ela falou que no futuro, uma possível moeda de troca, ao invés do dinheiro, vai ser o tempo. Olha que assustador isso, né? Assustador. É muito assustador pensar, porque, no fundo, isso já tá acontecendo, sabe? Isso já tá acontecendo. Nosso tempo tá sendo... Acho que a gente não vê, talvez, ainda, né? Enfim, é muito bom esse livro. A gente tem que imaginar como que a realidade vai evoluir a tal ponto que um dia, realmente, a gente vai trocar as coisas por tempo. É. Mas, bom, sei lá. É, eu vou fazer a revolução do sono. A revolução do sono? Eu dormi muito, a partir de hoje. Que belo tema para uma ficção científica, né? Vocês sabem? Alguém já escreveu uma ficção científica falando sobre isso? Por favor, contem pra gente. Contem pra gente. Do sono? O meu terceiro livro é este livro aqui, que é um livro de artista, de uma artista francesa, muito conhecida na França e também fora, chamada Sophie Kalle. É um livro de artista, uma edição super bonita, com essa lombada vermelho, brilhante, as folhas, as imagens. Parece uma joia, uma caixa de joia. Parece uma joia, uma edição super cuidadosa e muito bonita. Por ser um livro de artista, tem muitas coisas interessantes na edição, eu poderia falar sobre vários aspectos do livro. Mas o que é mais legal do livro é o seguinte, a Sophie Kalle, ela estava no Japão e o namorado dela terminou com ela. E ela disse que foi a dor mais intensa que ela teve na vida dela. Muito bem. Só que aí ela começa a perguntar para as pessoas qual a dor mais intensa que as pessoas tiveram. E ela vai colocando a própria experiência em perspectiva com a experiência dos outros. Tem gente que fala que a dor mais forte que teve foi um parente que morreu de forma trágica. E tem gente que fala que foi quando foi no dentista arrancar um siso. Essa questão da dor é muito forte, tipo, é o que te traz para a realidade muitas vezes, né? É o que te traz para a realidade. É muito louco isso. São experiências marcantes, às vezes divisoras de água. A dor de dente é uma coisa muito interessante, porque tem um ensaio, acho que eu li, que fala que a dor de dente é uma dor que o outro nunca consegue imaginar, sentir. Está tão dentro, é tão internalizada. É nervo, né? É muito pesado. Tem a ver com o sistema nervoso de cada um. É, bem louco. E, enfim, é bem legal essa questão que ela traz de colocar em relação, né? O que a gente acha que é a maior dor, a dor dos outros, vai mudando, né? O ponto de vista vai sempre mudando conforme o lugar onde você está, no espaço. E quem está em torno de você falando sobre o mesmo tema. Ela é uma artista que trabalha muito com isso também, com a verdade, né? É bruta, assim. E tenta ficcionalizar, né? Tenta transformar isso em obra de arte, em algo que é imersivo. Tem um livro que eu resenhei dela que chama Histórias Reais, que está lá no Instagram. Ah, que legal. Está resenhado lá no Instagram. É verdade, tinha esquecido do Histórias Reais. Eu adoro esse livro. É isso, gente. Essa é a minha terceira dica de não ficção. Meu terceiro livro é uma biografia. Eu não leio muitas biografias. Tipo, não é um gênero que me atrai tanto, assim. Mas eu estava na última viagem que eu fiz e eu tinha levado um livro que estava bem travado. Eu acabei pegando um livro daquelas estantes comunitárias, sabe? Tipo, que ficam jogadas. E acabei pegando a biografia do Steve Jobs. Que legal. Que figura interessante. Sim, eu acho uma figura muito icônica, né? Dos dias de hoje, assim. Muito importante, talvez, pensar no que ele significou. Exato. Como ele mudou. Ele, enfim, a equipe com a qual ele trabalhava mudou, de fato, o nosso jeito de se relacionar com a tecnologia, né? Sim, sim. E de formas positivas e de formas negativas. Exato. É muito contraditório, né? Eu acho muito contraditório a imagem da Apple hoje e dele, né? E a biografia dele é cheia de polêmicas. Polêmica! De polêmicas, né? Um personagem muito polêmico. Muito polêmico. Eu sei de uma história, não sei se é verdade, não sei se é bem assim, mas que ele tem uma relação, teve, né? Uma relação super conflituosa com uma filha, um filho renegado, bastado. É, ele negou a filha por muito tempo. Sim, por muito tempo. E todo mundo sabia que era filha dele. E ele mesmo sabia que era filha dele. Mas ele negou ela por muito tempo e acho que o segundo computador, se eu não me engano, na biografia, ele disse que no segundo computador que ele criou, ele deu o nome da filha dele. Nossa! Sendo que ele não tinha... Ai, continuava negando. Tipo, olha que louco que ele é. Ele era um cara muito pouco autoconsciente, assim, sabe? Ah, é? Bem louco, bem louco. Gente! Muito interessante a personagem. Me deu vontade de ler a biografia. Real, mas não parece real, até. Algumas coisas é bem louco. Parece ficção. Parece ficção. É real, mas parece ficção. E vocês? Leem não ficção? Vocês têm títulos pra indicar pra gente? Títulos que vocês leram recentemente, que adoraram? Esse tema dá muito pano pra manga, né? Muito! Eu tô pensando que a gente até poderia fazer outros vídeos, explorar por outros pontos de vista, né? O tema da não ficção. Se inscrevam no canal, se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha. E não se esqueçam também de seguir a gente no Facebook, no Instagram, no Snapchat. Isso, a gente se vê lá. Um beijo! Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto